Canal Calmeia Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, canal referente à criação de abelhas nativas sem ferrão e no caso aqui principalmente sobre a jataí. Eu passei praticamente aqui toda a minha criação para abelha jataí, porque é uma abelha mais conhecida aqui na minha região e o pessoal só procura mel de jataí. Então é mais viável, é claro, a criação da jataí. E olha só, o enxame bem fortinho, bem cedinho ainda, elas estão começando a sair para buscar o alimento na mata, as campeiras já saindo, e olha só, abelhinhas bem bonitinhas para você acompanhar com a gente aqui no canal Calmeia Justo. Pessoal, teve dúvida aí, de vez em quando vai mandando as perguntinhas para a gente aí, e a galera me perguntou aí quais são os inimigos da abelha jataí, porque muita gente quer criar e quer saber quais são os inimigos, os predadores aí, para ficar mais esperto na criação. Então é o seguinte, os passarinhos são grandes inimigos da abelha jataí. Alguns passarinhos acabam comendo as abelhas até mesmo durante o voo. Lagartixas também, você tem que escolher bem o lugar aí, o local que você vai colocar as caixinhas, porque as lagartixas comem as abelhas também, a aranha come as abelhinhas, formigas, destrói tudo, e o principal inimigo é o homem. É isso mesmo, através aí do desmatamento, queimadas, principalmente herbicidas também, e tem aquelas pessoas sem o conhecimento, que acabam destruindo aí um ninho com o manejo incorreto. Então é muito bom a gente pesquisar bastante, antes de criar as abelhas sem ferrão, para fazer um manejo correto e evitar exterminar o enxame. Tá certo? Mais um vídeo tal para você aqui no canal, como é justo? Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça também de ativar as notificações para você ser comunicado quando a gente postar vídeo novo aqui no nosso canal. Sempre terá novidades para você. Compartilhe o vídeo também aí nas redes sociais com seus amigos que curtem a criação de abelhas nativas sem ferrão. Um abraço e até o próximo vídeo!